Uou! E é isso aí, galera! Estamos aqui com uma das fases mais épicas do Super Nintendo! Ah, meu Deus! E eu começo morrendo. Obrigado, obrigado. Com essa onda de calor aqui, de lava, de destruição... Cara, muito louco. Nossa, eu tenho que me acostumar com os controles. Ok, vamos lá. Vamos nessa. De novo. Agora eu consigo. Por quê? Porque hoje eu sou um adulto. Um adulto formado. Eu não sou mais criança. Vou passar uma semana nessa fase. E eu vou conseguir. Ah, caramba! Caralho, é muito difícil jogar enquanto fala. Quer dizer, falar enquanto joga, cara. Opa! Tem que ter cuidado com as pedras, as rochas que estão caindo de cima. Tem que ter cuidado com a onda que está passando. E com os obstáculos que estão na sua frente, cara. Esse é, sem dúvida, um dos estágios mais difíceis do mundo dos games. Isso aí! Consegui! Uou! Cara, não acredito nisso. Haha! Simples, cara. Vocês não sabem quantas semanas, dias, sei lá, eu demorei pra passar esses tais quando eu era guri. Ah, maldição! Haha! Muito feliz aqui, galera. Então é isso aí. Vamos pro próximo vídeo. Valeu! Falou!